E uma operação da polícia rodoviária de Indaiatuba identificou na manhã de hoje um ônibus transportando drogas e objetos eletrônicos contrabandeados. Olha só! O ônibus saía de Toledo com destino a Rio Claro. Durante as buscas, a polícia encontrou em um dos compartimentos 26 tabletes de maconha e acessórios de computador e TV que estavam sendo contrabandeados. Os donos dos materiais, um jovem de 16 anos e uma jovem de 24, foram detidos. Ele foi encaminhado para a delegacia de Indaiatuba e ela para a Polícia Federal de Campinas.